Olá, vlogueiros! Hoje é terça-feira e antes de ir pro tema da semana, dar um recado em nome do Arthur. Ele não pode postar vídeo na sexta-feira, ele teve uns probleminhas técnicos e tal. Essa semana volta ao normal e também sobre o Alberto, que todo mundo tem perguntado, ele vai voltar a postar vídeos. Por enquanto, a segunda-feira fica vazia, mas terça, quarta, quinta e sexta tem os outros vlogueiros mandando bala aqui, beleza? O tema da semana foi proposto pelo Arthur e é Diferenças entre pessoas de lugares distintos. Lugares distintos o Arthur quer dizer aqui geograficamente falando. Países diferentes, estados diferentes, cidades diferentes, bairros diferentes às vezes, não sei. Então vou contar uma experiência minha que foi quando eu vim pra São Paulo. Eu moro em São Paulo hoje, na cidade de São Paulo, mas eu sou de Mogi das Cruzes, da região ali de Mogi das Cruzes, que é uma cidade da grande São Paulo, mais pro lado ali da zona leste e tal. Não é muito longe de São Paulo, na verdade, é bem perto até. Só que eu notei uma diferença muito grande quando eu vim pra cá em 2006. Acho que muito também tem a ver com o momento que eu passava na época, eu tinha os meus 18 anos e eu tava vindo pra São Paulo pra estudar. E vim, né, sozinha, vim morar aqui numa república e tal, perto da faculdade. Quando eu comecei a me relacionar com as pessoas aqui, tem duas coisas interessantes. A primeira é que, na faculdade, eu conheci muita pessoa que não era de São Paulo. Também é pessoas na mesma situação que eu, pessoas 18, 19, sei lá, que vinham do interior pra estudar aqui. Mas pessoas de Campinas, ou pessoas de mais longe ainda, de Ribeirão Preto, pessoas de... Enfim, várias distâncias de São Paulo. E até pessoas de São Paulo, né? E é legal, assim, notar como pessoas de lugares diferentes se dão nesse momento meio estranho, né? Que você é um pirralho que tá entrando numa fase um pouco mais séria, numa cidade enorme, bem maior que a sua. Porque alguns foram formando pequenos grupinhos, assim, de acordo com as ansiedades das pessoas. Então, os amigos que eu fiz naquela época eram pessoas que vinham de outras cidades também e que sentiam esse choquezinho com São Paulo. E aí eu comecei a reparar nessas pessoas, que como eu, vinham de outra cidade. E as pessoas que cresceram em São Paulo, mas que tinham a mesma idade que a gente. Uma diferença que eu notei, e eu ainda noto, é quando essas pessoas que nasceram e cresceram em São Paulo, elas são mais... eu não digo mais espertas, mas elas têm mais malícia das coisas, eu acho, eu não sei. Eu acho que essa selva de pedras pede isso. Mesmo muito novas, conheci pessoas de 17, 18, né? Que se viravam muito bem sozinhas. De pegar ônibus, de ir pra lugares super exóticos, sozinhas. Acostumada com pai e mãe sempre trabalhando muito e fora de casa. Então, de saber cozinhar e tal, enfim. De serem um pouco mais adultas muito cedo, assim. De ter uma vida noturna, assim, em São Paulo. Que a gente vem pra cá, as pessoas falam, cuidado, você vai sair lá à noite, é perigoso, não sei o que. As pessoas de 17, 18, tipo, super, sabe. Tipo, sabe onde tem que ir, onde pode ir, onde não pode. Sabe todos os atalhos da cidade, assim. E se colocar numa cidade parecida, esse tipo de pessoa, elas também vão saber lidar, assim. Elas são mais maliciosas, eu acho. A gente vem de outras cidades, a gente fica meio assim e tal, tipo, né? Meio inseguro. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui ir de ônibus pra Paulista, foi uma vitória pra mim, assim. É, tem um outro, um segundo choque, assim, na real. Que foi, depois de um tempo já morando aqui em São Paulo, depois de quatro, cinco anos morando aqui. Esses momentos em que eu vou pra Mogi de novo. Porque é uma cidade que mudou muito, pra mim mudou muito nesses últimos tempos. Então, ou quando eu morava lá, eu não percebia o que a cidade realmente era, assim. Acho que eu ficava muito naquela coisa casa-escola, casa-escola, casa de amigo pra jogar videogame, ou tocar violão. E não reparava, assim, nos detalhes da cidade, como eu reparo hoje. Mas, pra mim, é muito diferente agora, Mogi, do que era antes. Quando eu vim pra São Paulo, eu percebi que as pessoas aqui, elas... Não sei, acho que o acesso a muitas coisas que São Paulo dá, faz com que as pessoas tenham a mente um pouco mais aberta pra muitas coisas, assim. Por exemplo, coincidiu na época em que eu tava vindo pra cá, de eu ter começado a me assumir gay. E em Mogi das Cruzes, pra mim, naquela época, não existia uma vida gay, digamos assim. Eu não conhecia nenhuma outra menina gay, tirando minha namorada da época e tal. Mas eu não tinha amigos gays, eu não conhecia barzinhos gays, coisas assim. E aqui em São Paulo eu já tinha tudo isso, sabe? Já tinha tudo isso pronto. Eu conheci pessoas, eu conheci lugares. Hoje eu já sinto que as coisas se abriram muito mais lá, não sei. Aqui em São Paulo eu vim a conhecer gentes de Mogi, dos mesmos nichos que eu frequento, né? Tipo, de teatro, LGBT e tal. E eu achava que... ou eu achava que não tinha isso antes, ou começou a ter muito mais forte agora, não sei. Acho que eu não tinha reparado, assim. Às vezes a gente não repara no próprio lugar, da onde a gente veio, assim. Engraçado isso. Enfim, acho que é isso. Ferdi, eu te vejo na quarta.